Sexta-feira, tempo firme para o final de semana em Três Lagoas. Hoje começamos o dia com os termômetros, gente, registrando 21 graus. E atenção para a máxima, 35 graus será a máxima aqui na capital da celulose nesta sexta-feira. Vamos dar um pulinho lá fora, porque o nosso cinegrafista fez umas imagens maravilhosas aqui, ó, da Praça do Alvorada. Max, maravilhoso, olha só que dia lindo, que sexta-feira maravilhosa, solzão aqui, ó. Quem está em Três Lagoas, aproveitando o final de semana, tempo firme aqui para você tomar aquele tereré gostoso, levar as crianças, né, para passear. E olha essas imagens que o Max fez, ó, pessoal, bem agora de manhã, né, pessoal aí transitando, indo almoçar, o Cristo ali de braços abertos para quem chega, para quem sai da nossa cidade. Então, arrasou, Max, ó, beijo para você, viu? Lembrando, gente, que semana que vem as temperaturas vão cair. É, aqui no Mato Grosso do Sul vai dar uma esfriada. Mas o final de semana ainda tem calor, tem sol, tem tempo aberto. Então vamos conferir como fica a previsão do tempo para este final de semana aqui na Costa Leste. Começando aqui por Três Lagoas, né? Mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Água Clara, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 20 graus e a máxima de 31. Paranaíba, mínima de 18 e a máxima de 32. Inocência, mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Então, se prepare aí para este final de semana. O tempo está bom, você pode aproveitar, pode levar as crianças aí no parquinho, no nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior, e aproveitar aí sem previsão de chuva. Israel, é com você. Pois é, Mari Ferdan, até tinha uma previsão remota de chuva para Três Lagoas neste final de semana. Acontece que uma massa de ar quente que atua sob a costa leste de Mato Grosso do Sul impede que essa massa de ar fria consiga avançar trazendo chuva. Mas como você mesmo disse, a partir da semana que vem, essa massa de ar fria consegue romper aí e as temperaturas, ó, vão cair. De manhã, principalmente, vai fazer aquele frio aqui em Três Lagoas. E aí